Brasil e Alemanha estreitam laços, assinados 17 acordos durante a visita da chanceler Angela Merkel. Cooperação será em áreas como saúde, tecnologia e meio ambiente. Veja também, a partir de hoje, 73 planos de saúde têm a comercialização suspensa. E ainda nesta edição. Pressal tem novo recorde na produção de petróleo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a chanceler alemã Angela Merkel, a reforma no Conselho de Segurança da ONU e o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera foram alguns dos temas tratados no encontro. Honras militares para receber a chanceler alemã no Palácio do Planalto. A visita inaugurou um novo momento nas relações entre Brasil e Alemanha. As chamadas consultas de alto nível, acordadas em 2013 e que prevêem reuniões presidenciais e ministeriais a cada dois anos. A agenda envolveu ministros de várias pastas de ambos os governos, que também tiveram reuniões separadas durante a visita para elaborar acordos de cooperação em diversos setores. E com a proximidade da Conferência do Clima, a COP21, marcada para dezembro em Paris, na França, o meio ambiente foi um dos temas que dominaram as discussões. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou as medidas que vão ser anunciadas durante a conferência com apoio da Alemanha. A declaração conjunta que adotamos reflete nosso compromisso com o êxito da reunião da COP21 em Paris em dezembro. E se nós queremos evitar de fato que a temperatura aumente 2 graus, o nosso compromisso com a descarbonização no horizonte de 2100 é algo muito importante e relevante para todo o planeta. Entre as metas anunciadas estão restaurar 12 milhões de hectares da Amazônia, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e neutralizar as emissões de carbono por causa da retirada da vegetação. A necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas também foi um dos temas do encontro. Posição defendida por Brasil e Alemanha, além dos outros dois países que integram o G4, Índia e Japão. Concordamos que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tarefa inadiável. E no marco dos 70 anos da ONU, defendemos o início o quanto antes das negociações efetivas para tornar o Conselho mais representativo do mundo multipolar que todos nós vivemos. Angela Merkel destacou o fato de o Brasil ter saído do mapa mundial da fome no ano passado. Para a chanceler alemã, as parcerias com o país continuam promissoras e devem ser aprofundadas nos próximos encontros, principalmente na área de energia limpa e renovável. A presidenta Dilma incentivou novos investimentos alemães no país, nesse e em outros setores. Aproveito para reiterar o convite para que empresas alemães participem dos processos licitatórios envolvendo a segunda etapa do programa de investimento em logística e da etapa agora que abrimos do programa de investimento em energia elétrica. O primeiro, programa de logística, com foco em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. O segundo, de energia, com foco nas energias renováveis como a biomassa, a eólica, a solar. Antes da chanceler retornar à Alemanha, a presidenta Dilma fez um brinde em sua homenagem e aproveitou para presenteá-la com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A presidenta reforçou o convite para que os alemães participem das Olimpíadas. E após a assinatura dos acordos com a chancelera alemã, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa e falou sobre a situação econômica no Brasil. Tem duas coisas que me preocupam todo santo dia. Uma é a elevação do desemprego, porque eu sei que isso provoca sofrimento nas famílias desse país. Então, eu me preocupo com isso todo dia. E tudo que eu faço é para impedir que isso ocorra, que isso aumente, que nós tenhamos esse momento que nós estamos passando dificuldade e essa consequência. A segunda questão que eu me preocupo todo santo dia é a inflação, a redução dos preços. Por quê? Porque corrói o bolso das pessoas. Então, são os dois. A resposta é sim. Me preocupa sim. Eu só penso nisso. Eu tenho certeza disso. Vai melhorar. E ministros brasileiros se encontraram hoje com seus colegas alemães para discutir assuntos prioritários para os dois países. Na reunião no Ministério do Trabalho e Emprego foram tratados temas como distribuição de renda, buscando a valorização do salário mínimo, trabalho decente e o programa de proteção ao emprego, que fornece alternativas aos empresários para redução de custos sem corte de vagas. No Ministério da Saúde, foi assinada uma carta de intenções, que formaliza os compromissos e define uma agenda de ação conjunta em temas priorizados pelos dois governos, como parcerias, intercâmbio de informações em áreas como biotecnologia e regulação. Nós queremos aperfeiçoar os processos de descentralização das ações de vigilância sanitária, de fiscalização, de aprovação de registro de fábricas que produzem medicamentos, produtos para a saúde. A Alemanha tem uma grande experiência nesse sentido. Inclusive, nós muitas vezes temos que compartilhar. Tanto eles têm que vistoriar fábricas brasileiras, como nós temos que vistoriar fábricas na Alemanha para poder fazer o registro de produtos. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, e o vice-ministro da Educação e Pesquisa da Alemanha assinaram acordos de cooperação em bioeconomia, pesquisa marinha e terras raras, substâncias usadas na indústria de tecnologia. Além disso, a continuidade da parceria em torno do Observatório de Torre Alta da Amazônia foi garantida. A torre tem 325 metros de altura e será usada para a observação do clima na floresta. Nós também podemos oferecer a contrapartida na área de bioeconomia e de biotecnologia dos nossos institutos, das nossas empresas, do nosso conhecimento. E os alemães entram também com o seu conhecimento, com as suas empresas, naquilo onde eles dispuserem de um nível de conhecimento maior do que o nosso. E nós cooperaremos naquilo onde o nosso nível de conhecimento de informação, pelo menos, soa maior do que o deles. E os recursos devem ser proporcional à disponibilidade de cada um. E após a reunião com o vice-ministro da Defesa, o alemão, o ministro Jacques Wagner falou sobre os acordos na área. Nós fizemos uma declaração conjunta. Não tem nenhum programa, vamos dizer, pré-pautado. A declaração, ela é também uma declaração que aponta a cooperação na área de missões de paz, que nós estamos junto com os alemães no Líbano, na missão da Unifil. E essa é uma preocupação deles, por conta de tudo que está se vivendo na Europa. Eles têm um processo de acordo conosco no desenvolvimento de lançadores de microsatélites. E se abriu a possibilidade também na área de manutenção de submarinos e de desenvolvimento de tanques, porque nós já usamos tanques alemães em Leopard. E a gente firmou a posição que nós temos interesse não só de ser compradores, mas desenvolver produtos em conjunto, onde haja transferência de tecnologia. Também foram apresentadas às autoridades alemãs questões técnicas das concessões de rodovias e ferrovias do Programa de Investimentos em Logística. Além disso, foram assinados acordos para a formação de estudantes, intercâmbio de tradutores e ensino da língua alemã nas escolas. E a Alemanha é o destino de muitos estudantes brasileiros. Hoje, mais de 1.200 estão lá aprendendo o idioma, estudando em universidades e estagiando em empresas alemãs. Tudo isso por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, que já atendeu mais de 83 mil bolsistas em todo o Brasil e levou alunos a mais de 30 países. Nós conversamos com Gabriel Fior, que participou do Ciências Sem Fronteiras. Ele falou sobre a experiência do intercâmbio na Alemanha. Eu fiquei 18 meses na Alemanha, em Munique, estudando na Universidade Técnica. E durante 12 meses eu fiquei no laboratório da universidade, escrevendo minha tese, na área de Física Médica, especificamente sobre Tomografia. E durante 4 meses eu fiz um estágio no Instituto Fraunhofer, onde eu me estico microfluídica. Tudo isso me permitiu acumular bastante experiência profissional. E durante esse tempo eu também desenvolvi o alemão, eu pude aprender o idioma. E isso vem sendo bem importante na minha carreira, depois do programa. E eu tenho certeza que vai ser bem importante também na minha carreira profissional, depois de formado. O pré-sal alcançou a maior produção por mês de petróleo já registrada. A produção da Petrobras, em julho, chegou a 798 mil barris por dia. 6,9% a mais do que o recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o ápice de produção. Foram 865 mil barris por dia. Já a produção total de petróleo e gás natural foi 2,3% maior do que no mês anterior. Mais tecnologia e capacidade de processar informações e identificar contribuintes que estão sonegando impostos. E o resultado disso, segundo a Receita Federal, já pode ser percebido na arrecadação, com autuações de empresas e pessoas físicas, nos primeiros seis meses deste ano. O valor arrecadado no crédito tributário foi de mais de R$ 75 bilhões. Apesar de ter feito menos auditorias externas em relação ao primeiro semestre de 2014, a Receita Federal registrou um aumento de quase 40% nos créditos tributários, que são os impostos devidos, multas e juros recebidos de janeiro a junho de 2015. Os valores ultrapassaram os R$ 75 bilhões. Mais de 75% veio de autuações em grandes empresas, com destaque para o setor de indústrias, comércio e serviços. Foram quase 5.700 auditorias externas. E em apenas 190 ações, as unidades especializadas da Receita recuperaram mais de R$ 39 bilhões, 53% do total autuado. A Receita, cada vez mais, melhora a sua capacidade de processar informações, de identificar infrações e, consequentemente, aumentar o risco daquele contribuinte que sonega. Entre as pessoas físicas, as autuações de funcionários públicos e aposentados e de esportistas tiveram um maior crescimento no valor de crédito recuperado. De acordo com o subsecretário Iágaro Martins, os servidores públicos autuados estavam relacionados a atos de corrupção. Nós tivemos uma elevação nos valores lançados em funcionários públicos no primeiro semestre. Nesse primeiro semestre, os funcionários públicos foram lançados em R$ 200 milhões. Esse valor decorre, principalmente, do trabalho que a Receita vem fazendo de combate à corrupção de funcionários públicos. Para diminuir o número de declarações retidas na Malha Fina, a Receita Federal está enviando cartas aos contribuintes pessoas físicas que, em 2014 ou 2015, tiveram imposto a pagar, mas caíram na Malha e não ficaram sabendo, geralmente por erros na hora de preencher a declaração. Até setembro, vão ser enviadas mais de 450 mil cartas, o que representa 55% do total de declarações retidas na Malha em todo o país. O contribuinte pode fazer a retificação no próprio site da Receita Federal. A Receita também publicou o resultado das autuações feitas durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Os policiais desarticularam uma quadrilha que explorava jogos de azar em Goiás. Foram 83 autuações e mais de R$ 1,7 bilhão recuperados para os cofres públicos. Agora, a Receita está debruçada sobre as operações suspeitas analisadas na Lava Jato. Até o momento, foram abertos 242 procedimentos fiscais. E o Senado Federal aprovou o projeto que revê a desoneração e aumenta as alíquotas sobre a Receita Bruta de empresas de 56 setores da economia. Com a aprovação, setores que hoje pagam 1% de contribuição previdenciária vão passar a recolher 2,5%. É o caso dos varejistas e fabricantes de brinquedos. E os que já pagam 2%, como as empresas de tecnologia da informação, vão contribuir com 4,5%. O projeto foi enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo e faz parte das medidas de ajuste fiscal para retomar o crescimento do país. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. E foi divulgada hoje pelo IBGE a taxa de desocupação do mês de julho no país, que ficou em 7,5%, com uma população desocupada de 1,8 milhão de pessoas. O rendimento médio desses trabalhadores no mês foi de R$ 2.170,70 e ficou estável em relação ao mês anterior. Foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes como estupro e latrocínio. Agora, a proposta de emenda à Constituição segue para a votação no Senado Federal. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, os jovens de 16 e 17 anos terão de cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 a maiores de 18 anos. Após completar 18 anos, eles vão para presídios comuns. Na página do Ministério da Justiça, na internet, o ministro José Eduardo Cardoso explicou por que o governo é contra a redução. É uma regra que não pode ser tocada, que não pode ser modificada por uma emenda constitucional. Porque esta regra estabelece um direito para todos aqueles que efetivamente não têm 18 anos de idade. E a nossa Constituição diz que emendas constitucionais não podem ferir direitos que foram consagrados por essa carta. O segundo ponto é algo que deve ser objeto de uma reflexão profunda de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Em nenhum lugar do mundo existe um estudo que demonstre que quando os jovens são tratados sob a lei de adultos, esses jovens passem a praticar menos delitos. Ao contrário, todos os estudos mostram que os países que têm uma situação de colocar jovens sob a lei de adultos, isto é, quando tratam jovens sob o código penal, isto implica em aumento da violência. O terceiro e último ponto diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Uma pessoa entra num presídio nosso, tendo praticado um pequeno delito, e acaba sendo cooptado pelo crime organizado. Ele acaba sendo cooptado por organizações criminosas e sai de lá, então, em condições de muito maior periculosidade para a sociedade. Se nós já temos o caos, nós teremos um desastre do ponto de vista do sistema carcerário brasileiro, em poucos anos, se for reduzida a maioridade penal. Nós teremos 40 mil jovens mais por ano. Não há como construir presídios, não há como construir unidades prisionais para atender essa demanda. O Ligue 132, que oferece orientações e informações sobre drogas, atendeu mais de 140 mil pessoas desde 2012. O serviço, que é de graça e anônimo, é um auxílio para quem precisa de ajuda em casos de uso de cocaína, maconha, álcool, tabaco, entre outras substâncias. Em quase quatro anos, o álcool foi a substância mais questionada no Ligue 132, com mais de 61 mil casos. A maioria das ligações é de usuários e de familiares preocupados com o aumento desse consumo. Mais informações em justiça.gov.br. A partir de hoje, 73 planos de saúde de 15 operadoras têm a comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A medida é resultado do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia as reclamações dos consumidores. O objetivo é que as operadoras melhorem em questões como o cumprimento de prazos de atendimento e a liberação das coberturas previstas em contrato. A medida vai beneficiar os 3 milhões de consumidores que usufruem desses planos de saúde, já que vão continuar assistidos. Na medida em que o monitoramento impede que aquele produto, que aquele plano, venha a ser comercializado, ou seja, haja o ingresso de novos consumidores naquele produto, os consumidores que já estão usufruindo, já estão no produto há pouco ou há muito tempo, e tiveram várias reclamações, tiveram uma reiteração de reclamações, eles estão protegidos no sentido de que a operadora vai tomar medidas de gestão para melhorar o atendimento, a prestação do serviço para eles, e que aquele produto, na medida em que ele volte a ser comercializado, quando melhorarem as condições, melhorarem o número de reclamações, ele não tem que procurar agência, ele tenha efetivamente a entrega do que ele contratou. A partir desta quinta-feira, 73 planos de 15 operadoras não poderão ser comercializados nos próximos três meses. Além disso, as operadoras que negaram cobertura de maneira irregular, poderão receber multa que varia de 80 mil a 100 mil reais. Por outro lado, voltam ao mercado 52 planos que foram suspensos no monitoramento anterior, mas conseguiram melhorar o atendimento e tiveram o número de reclamações reduzidas. A suspensão dos planos de saúde é decidida com base nas reclamações dos consumidores junto à ANS. Uma equipe de mediação de conflitos tenta antes resolver o problema com a operadora do plano, e só se não surtir efeito, é que a reclamação pode ser levada em conta para a suspensão. A ANS sempre busca a resolução. Nesse ciclo em especial, nós tivemos uma resolutividade de 87% de todas as demandas que chegaram na agência, o que demonstra que o beneficiário fez a reclamação na agência, nós procuramos a operadora, foi dada a oportunidade da operadora verificar, rever aquela situação, e nós tivemos um retorno de 87% entregando ao consumidor o que ele queria. As reclamações sobre planos de saúde podem ser feitas para a ANS no 0800 701 9656 ou no portal ans.gov.br. Pela internet, é possível saber onde ficam os núcleos de atendimento presencial da agência. São 12 espalhados pelo país. E hoje, nossa equipe foi conhecer a estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O governo federal entregará a estrutura nesta sexta-feira, com o acionamento de uma motobomba. Esta é a primeira estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela vai impulsionar a água numa altura de 36 metros, o que equivale a 12 andares. Existe, como essa, uma estação de bombeamento em funcionamento no Eixo Leste. Até agora, são as duas estações. E elas têm justamente essa mesma finalidade, que é impulsionar a água, que é retirada do Rio São Francisco para canais. E esses canais levarem a água até reservatórios. O Rio São Francisco fica localizado a mais ou menos 2 quilômetros aqui dessa estação de bombeamento. Ou seja, a água é captada no Rio São Francisco, passa por esse canal e chega aqui até a estação de bombeamento, que bombeia essa água para a continuidade deste canal, que está depois da estação de bombeamento. E vai levar a água para dois reservatórios que estão ao norte, aqui da estação de bombeamento, que são os reservatórios de Tucutu e de Terra Nova. E os reservatórios devem levar de 60 a 90 dias para encher. A expectativa é de que beneficiem cerca de 12 milhões de pessoas. E amanhã você acompanha aqui na TV NBR a inauguração da estação de bombeamento do Eixo Norte, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.